Oiê! O vídeo de hoje, gente, está muito legal. Eu vou ensinar para vocês como fazer desodorante em casa. Eu vou te dar dois motivos. Primeiro, é super barato, gente. Com menos de R$ 15, você consegue fazer pelo menos 3 frascos de desodorante. Ou 6 desodorantes para casa inteira, para a família todo. Segundo, ele é muito mais benéfico para o nosso organismo. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria desses desodorantes aí industrializados, eles são cheios de substâncias que são prejudiciais à nossa saúde. E a receita que eu vou ensinar hoje para vocês, quem me ensinou foi a minha prima, Camila. Prima, super beijo para você, valeu aí pela sua receita. Gente, ela é super alérgica a desodorante, sabe? Fica toda vermelha, com pelotinhas assim embaixo do braço. E essa receita foi o que salvou ela. Então eu fiz o teste, testei por algumas semanas e gente, eu fiquei chocada, porque funciona muito. Por isso eu trouxe aqui para o canal para compartilhar com vocês, porque é aquele ditado, né gente? Dica boa é dica compartilhada. Agora então já chega de falar e vamos lá aprender essa receita. Vem! Você vai precisar de três ingredientes que você encontra assim facilmente em qualquer farmácia e é super baratinho. Que é uma embalagem pequena de leite de magnésia sem sabor, uma embalagem de leite de colônia de preferência do azul e bicarbonato de sódio. Você vai precisar também de embalagens de desodorante vazias. Então você começa tirando aquela bolinha ali do desodorante e lava bem. Em uma vasilha coloca o leite de magnésia, o leite de colônia e uma colher de bicarbonato de sódio. Misture bem e está pronto. Aí é só passar para a embalagem de desodorante. Como eu só tinha duas embalagens do desodorante rolon, eu usei um potinho daquele em creme também. Aí quando acabar o rolon, eu transfiro. E olha como rende, dá para fazer desodorante para a família toda. Se você é uma pessoa muito alérgica, faça um teste antes. Se não ocorrer nada, pode usar sem problema. Outra dica legal é sempre dar uma agitadinha antes de usar. Espero que tenham gostado da dica. Não se esqueça de garantir o meu like legal aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. É dica compartilhada. Eu estou suando. Gente, se eu estiver saindo do lugar é porque assim ó, o ventilador está aqui. Aí eu falo um pouco abaixo. Aqui ó, para o ar pegar em mim. Fazer o que? Está muito calor. Deve estar uns 40 graus aqui, pelo amor de Deus. Alguma empresa assim, me dá um ar condicionado, cara. Vamos fazer uma campanha, hashtag, dou um ar para a Jeff. Vamos lá na Electrolux. Quem quer mais que tais a ar condicionado? Tadá. Quero lá.